Música Tá aí o que você queria! A bola vai rolar bonito em vários estádios do país! E você? Você vai acompanhar cada momento, cada lance com conforto, alegria e o mais importante, segurança! Olhe no lance! Pois é, tem estádio que é complicado. E se é pra mim, imagina levar a minha família. O Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios de Futebol, o SISBRAS, foi criado para proteger os interesses de torcedores, famílias, profissionais, enfim, todos que utilizam os estádios de futebol por todo o Brasil. Um sistema que vai avaliar a segurança, acessibilidade, conforto e vigilância sanitária dos mais de, preste atenção, 730 estádios por todo o país, buscando oferecer mais qualidade para quem vai ver uma partida de futebol, um show ou um evento. E esse sistema vai ser bom para todo mundo, para quem assiste e para quem trabalha. Essa parceria entre o Ministério do Esporte, o IVIG e a Copia FRJ, é um importante passo para que entendamos as deficiências dos equipamentos públicos. Assim, poderemos apontar melhorias e enaltecer as boas práticas, que sejam direcionadas ao público que frequenta esses equipamentos, até mesmo para quem vai dar o espetáculo. O sistema brasileiro de classificação dos estádios de futebol está fundamentado nos seguintes princípios. Peraí que eu estou recebendo a escalação. Vamos a ela. Cumprimentas normativas, coerência, melhoria contínua, equipamento social, imparcialidade, flexibilidade, agregação de valor, simplicidade e transparência. Aê, mas o que conta para essa avaliação? Basicamente, segurança, conforto e acessibilidade e vigilância sanitária. Aí, e como vai ser essa avaliação? Essas áreas serão divididas em cinco níveis, tendo como ícones... Bolas. Uma bola representa o estádio em condições menos favoráveis quanto aos requisitos avaliados. Já cinco bolas representam a melhor classificação. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Melhorou os estádios e partiu para o abraço! Todos os detalhes desta nova classificação estão no site. É disso que o povo gosta! O Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios de Futebol é um golaço do Brasil!